Geraldo Cardoso, uma dúvida de luxo E por aí como é que tá o seu? Será que tá desesperado igual ao meu? Mas tenha calma aí, que eu tô largando tudo pra viver do seu lado A cidade grande pela vida no mato, no seu abraço ver o sol nascer Eu também tô contando as horas pra ficar contigo Mas quando tudo tiver resolvido, aí eu chego pra te dar amor Mas tenha calma aí, que eu tô largando tudo pra viver do seu lado A cidade grande pela vida no mato, no seu abraço ver o sol nascer Eu também tô contando as horas pra ficar contigo Mas quando tudo tiver resolvido, aí eu chego pra te dar amor Meu coração tá por aqui de saudades E por aí como é que tá o teu? Será que tá desesperado igual ao meu? Mas tenha calma aí, que eu tô largando tudo pra viver do seu lado A cidade grande pela vida no mato, no seu abraço ver o sol nascer Eu também tô contando as horas pra ficar contigo Mas quando tudo tiver resolvido, aí eu chego pra te dar amor Meu coração tá por aqui de saudades Eu também tô contando as horas pra ficar contigo Mas quando tudo tiver resolvido, aí eu chego pra te dar amor Aí eu chego pra te dar amor Romance bonito E aí eu chego pra te dar amor